A CIDADE NO BRASIL Não há volta a dar. Vais mesmo ter de vir para aqui viver. O Ulisses tem razão. E eu mudo-me já hoje para cá, se a Carolina autorizar, como é evidente. Bem, eles já estão a tratar de pagar a hipoteca ao banco. Então está feito. Temos acordo. Ótimo. Então vou fazer a mala. Espera. Vai precisar disto. A chave de casa, claro. Doutor, esconder-se. Me assine-se. Ai, meu Deus. Ei lá, todas as mensagens. O que é isto? O Nené quer falar comigo. Quem? O gajo que eu tirei lá do Ferro Velho. Eu estou, Nené. Sou eu. Olha, apanhaste-me num dia complicado, mas... É lá, estou hoje. Estou concorrido. Para a Rita mandar-me uma mensagem a dizer que quer falar comigo um assunto urgente na editora. Estranho. É estranho. Ela está decidida em sair da editora e agora quer falar comigo urgentemente. Estranho, não. Muito estranho. Doutor, deixe-me lá na editora. Pode ser? Claro. Para com o papo.